Fala amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo. Eu vim aqui hoje para contar para vocês como funciona a piscina aqui do nosso mais novo empreendimento. Caso vocês queiram fazer um treino regenerativo, você tem a cadeira ali, você pode sentar ali nela e ficar bem à vontade, treinando os seus músculos e tal. E é isso. Agora eu vou fazer algumas demonstrações de como funciona a dependência da piscina, aqui porque a verdade é essa. Então vamos lá pessoal. Então aqui eu tenho mais um bom mergulho, né? A verdade é essa. E eu tento que... Eu espero que aqui seja um grande espaço aqui para altos mergulhos, altas diversões, né? Porque aqui é um baita de um lugar, né? Eu não posso ficar pegando muito na câmera aqui, senão vai molhar os seus ar. E ele não é a prova de água, né? A verdade é essa. Então não vou poder fazer grandes demonstrações de como eu sei... de como eu sou bom em fazer nados sincronizados, né? Também sou muito bom nadando peito, nadando 4x4. Enfim, sou um grande nadador, né? Talvez um dos maiores nadadores do país, né? A verdade é essa. E eu infelizmente não vou poder mostrar aqui para vocês no vídeo, porque realmente a câmera aqui não consegue chegar a toda a profundidade. Vou até tentar mostrar aqui, ó. Como que a piscina é bem larga, ó. Vou tentar mostrar aqui, ó. Vai até lá no fundo. Tá vendo? Vou tentar fazer um... Vou tentar fazer um nada até lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.